Olá pessoal do canal da vovó. Hoje estou aqui fora porque eu quero primeiro mostrar para vocês uma receita para você ter uma pele de neném. Essa receita é muito simples porque todo mundo tem em casa um pó royal e ovo. Então gente, a receita é simplesmente isso. Uma colher de clara de ovo e uma colher de fermento em pó. Você vai fazer essa receita à noite. Por quê? Porque ela clareia a pele, então não deve tomar sol. Você vai misturar a clara de ovo. Ela vai ficar assim, então, fofinha. E você vai passar no rosto, nos braços, por exemplo. Eu tenho aqui no braço umas bolinhas, porque eu tenho a pele negra. Além de ter no braço, eu tenho também no rosto. Só que com essas máscaras, minha pele está limpando. Estou mostrando aqui para vocês que eu tenho 62 anos. Então, a gente tem problemas de pele, mancha. E aí, é a hora de você cuidar. Olha como fica. É fofinho. Então, se você tem, por exemplo, cotovelos escuros. Aqui é uma mancha que eu caí e aí ficou essa mancha escura. Com isso, você vai clarear. Por exemplo, virilha. O pessoal que vai à praia, às vezes, abaixo do bumbum, fica aquela mancha escura. Então, isso aqui vai resolver o problema. Na virilha, atrás aqui do bumbum, joelhos, cotovelos e no rosto. É claro que quando você fizer essa receita, sempre é bom fazer o teste alérgico. Faz uma parte do rosto ou do braço e vê se tem alergia. Mas essa receita é maravilhosa. Sempre fazendo à noite e após esperar um pouquinho, uns cinco minutos, secou, você lava o rosto e depois passa um hidratante ou um creme que você usa normalmente. Você vai ficar com uma pele de bebê. Dá um like no canal, se inscreva e até a próxima.